Bem gente, hoje a gente vai trazer um vídeo falando a respeito de como pegar um bom trinca-ferro e ter sucesso ou como cuidar de um trinca-ferro e ter muito sucesso Primeiro de tudo, se você está migrando do coleiro para o trinca-ferro, seja bem-vindo Eu sou o JH do Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou Se você puder se inscrever nesse canal, deixar o like e também compartilhar esse vídeo e virar membro, a gente vai ficar muito feliz Gente, a primeira coisa quando a gente vai pegar um trinca-ferro, pelo menos eu Quando eu quero pegar um trinca-ferro, eu venho do coleiro, venho do azulão, venho do curió e vou criar trinca-ferro É procurar ter mais informações, principalmente a questão de alimentação O que o trinca-ferro come, de que maneira ele come Porque cara, se isso aí passar despercebido, você não vai conseguir ter sucesso O sucesso na vida de qualquer animal é a alimentação E muitos criadores têm receio na questão alimentar, por exemplo O que vai dar para comer e quanto tempo vai dar para comer É muito importante essa questão do tempo, porque nem todo trinca-ferro, nem todo passarinho Merece ficar com a mesma fruta dois dias dentro da gaiola Eu acho que passarinho nenhum O importante do trinca-ferro é deixar marcar território Quando ele marca o território, ele fica sendo, sem dúvida, o dono daquele pedaço Aí, depois que esse estiver cantando bem, estiver cantando firme Aí, o mesmo processo que você fez com esse trinca-ferro que você conseguiu botar para cantar firme Você vai repetir com um outro Só que você tem que lembrar que agora você tem um trinca-ferro dentro de casa Você está trazendo um outro E as coisas agora vão ser um pouco mais difíceis Por quê? Se você traz um que está cantando E se você amostra para o que você tem Você não consegue, de jeito nenhum, fazer ele cantar igual esse que você já tem Parece ser difícil a explicação, mas não é O que eu quero dizer para você é o seguinte Quando eu trago um trinca-ferro para dentro da minha casa Ele fica sendo o dono do pedaço Eu posso ver um trinca-ferro cantando na rua E trazer ele para dentro da minha casa Ele vai chegar cantando E ele vai continuar cantando se você não mostrar ele para o outro É muito importante isso que eu estou falando Por quê? Porque tem muitos passarinheiros que assim que pega Leva para casa para mostrar para o outro E ele não conhece o outro E nem sabe onde é a sua casa E nem como é lá na sua casa Então a questão do pássaro estranhar A questão do pássaro parar de cantar A questão do pássaro não querer cantar igual cantava antes É natural Enquanto que você não está mostrando para o outro Isso tudo é natural Vai passar normalmente Dentro de dois, três dias Ele vai voltar a cantar de novo Do mesmo jeito que ele cantou lá na rua Na casa do amigo Mas é muito importante você não mostrar Porque se você mostrar Aí Aí Você vai ter que contar com a sorte Sobre a questão da alimentação do trinca-ferro O trinca-ferro é um pássaro que come tudo que a gente oferecer Só que Tudo É lícito Mas nem tudo me convém Eu não vou ficar inventando coisa para poder dar para trinca-ferro Você está entendendo? Eu não vou inventar Tipo de mistura Para dar para passarinho Eu já vou no certo Eu já vou na alimentação certa O que o trinca-ferro gosta mais de comer? Maçã Banana Mamão Laranja E maçã São essas frutas que ele gosta de comer E se você Não tiver muito Mas oferecer uma A cada dia da semana Dessas que eu falei aqui Você está Trezentos por cento Quinhentos por cento Com o seu trinca-ferro Andando Assim Eu quero lembrar para a galera Que você pode ter três Quatro Trinca-ferros Dentro de casa O sucesso vem de você Não estar mostrando O sucesso vem De você Não estar deixando Um ver o outro Você está entendendo? A partir daí Você tem sucesso A partir do momento Que você começa a mostrar Aí o que acontece Gente O trinca-ferro Ele fica rixado Fica rixado Ele fica de um jeito Que ele só vai querer cantar Para os que tem dentro Da casa da gente E na hora Que for para poder cantar Para os que tem de fora Ele não tem esse costume Então a melhor coisa É sem dúvida Ter todas as frutas necessárias Se eu não tenho Maçã Banana Laranja Maçã Banana Laranja Maçã Mamão Qualquer uma dessas frutas Que você oferecer Banana Maçã Laranja Você oferecer Para ele Manga Você conquista O seu trinca-ferro Mas por que Eu trouxe um Para dentro da minha casa E ele não está cantando Ele parou de cantar Ele caiu para a muda Porque você mostrou O sucesso Está em não mostrar O trinca-ferro É um pássaro Que ele gosta muito De disputar Com outro Que ele não está vendo Enquanto não está vendo A fúria A fibra A raça Tudo isso você vai ver Quando você mostra O pior de tudo Que o passarinheiro Ele não mostra só uma vez Ele mostra direto Então É uma série de erros Muito graves Que vão Sem dúvida Se amontoando Quando chega na casa da gente O trinca-ferro A primeira coisa é isolar Botar no lugar Para ele cantar sozinho Sem os outros veem ele Não tem problema De ele escutar os outros Mas ele tem problema Em estar ficando Olhando para os outros Está sempre richado Botando disputa Você vai ter sucesso Dessa forma Simples Objetivo E também Com muita tranquilidade O que te falaram por aí Sem dúvida Não vai dar certo Se você fizer Da forma errada Tamo junto Paciência é tudo Valeu galera Galera